Se ela volta, se ela volta, alguma coisa no jogo dela, que a gente não vê muito nada, tá dando certo, que é essa coisa de ficar neutra, trocar ideia com todo mundo, só que a gente é intenso, a gente não veio aqui pra ficar sendo neutro e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Se ela tiver que ficar no final, isso aqui, maravilha, maravilhosa. O importante é a gente não mentir pra nós mesmos, entendeu? E tá tudo bem, poderia ter sido eu indo embora hoje e eu ia estar... A volta...